Oi, gente! Bom dia! Começando mais um dia por aqui, mais um domingo aqui, gente, com a gente, com a nossa família. A Carol tá aqui, ó, sentadinha fazendo atividade, atividade de primavera, gente, atividades que eu pego na internet, que eu já mostrei pra vocês. Essa atividade aqui, agora tá colocando o nome dela ali, que foi, amor? A primeira ui agora. É, tá colocando o nome dela. Que lindo! Parabéns! E, gente, essas atividades aqui, ó, essa daqui que eu tô mostrando aqui agora, eu peguei lá no site, né, no blog. Do A Arte de Ensinar e Aprender, eu já falei aqui pra vocês, gente, é um blog sensacional. Você, mamãe, você, professor, que você quer também aplicar algumas atividades bem legais na sala de vocês, olha só, esse site é tudo, tudo, tudo. Eu vou deixar aqui no box de informações, inclusive o post que tem esse daqui. Eu vou virar a câmera só pra mostrar pra vocês esse daqui, daí tem um outro que é na mesma sistemática desse. E eu também achei em outro blog, também seguindo essa sistemática, porque hoje a gente vai trabalhar, vamos dizer, essa parte aqui, enquanto, né, a Carol estiver tendo esse interesse. Que é nisso que a gente trabalha aqui em casa, conforme o interesse dela, o interesse que ela vai tendo pelas coisas. E eu notei, gente, que ela tá tendo interesse por inglês, a saber as coisas em inglês. Ela já tá sabendo algumas cores em inglês, né, Carol? Mostra pro pessoal as cores que você sabe em inglês e pega ali de lápis de cor e fala qual que é a cor. As que você sabe. Green. Isso, agora pega a próxima. Essa é a roda. Ping. Blue. Ela não sabe fazer o blu, ela não consegue pronunciar ainda direito, vai. Qual que é a outra? E a roda. Tem mais alguma que você sabe já? Vermelho. Enfim, gente, olha só. Então, assim, ela já tá aprendendo. Você viu, né? Eu pedi pra ela ir pegando só pra vocês terem uma noção de que ela já tá tendo. Ah, ela tem os glitter aqui também. Agora vamos fazer as cores do glitter. Blue. Pink. Branco. Branco é white. Amarelo. Yellow. E aqui? Acor. O rosa? Aqui. Ah, o cinza a mãe não lembra como que é, tá bom? Eu também não sei. A mamãe vai ver pra te ensinar. Mas então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa atividade aqui. E não é porque é domingo que não vai ter, né? Se ela sentiu interesse, ela que pediu, ela viu eu procurando essa atividade aqui. Ela viu que eu já tinha salvo. Porque eu faço assim, né? Eu procuro salvo e vou entregando pra ela durante a semana, né? Daí ela pediu pra mim que ela queria a lagarta. Daí é bem legal, porque tem essa da lagarta e depois tem a da borboleta. É bem interessante porque também mostra já o ciclo de vida da borboleta, né? E daí aqui, ó, ali é o ursinho puff, né? E olha só, gente, esse daqui ele vai trabalhar também, olha só. A sequência, a concentração aqui, ó. E os números também. Cada bolinha... Yellow. É. Cada bolinha tem um número e tem uma cor. A mesma coisa acontece aqui, tá vendo? Então assim, a criança vai ter que ver o número, a cor e pintar aqui da cor que tá no número. Então, o número 1, o número 1 é amarelo. O número 3, o número 3 é vermelho. Vamos procurar o número 3. O número 5, qual cor que eu vou pintar aqui? Ah, roxo. Entendeu? E assim vai indo, ó. Pinte de acordo com a legenda. Então, a criança vai trabalhar a concentração, a sequência. Até porque se você for ver aqui, ele segue uma sequência. Então vai trabalhar a sequência. A associação, ó, dos números. Olha só que legal. E eu também já posso ir trabalhando com ela a questão das cores em inglês. Gente, em uma atividade a gente consegue trabalhar muita coisa. E depois, se ela quiser, ela ainda pode pintar aqui o ursinho puff. Olha aqui, amor. Roupa. Deixa... Purple. Isso, princesa. Então assim, o roxo. Você vai pintar onde tem o número 5. Onde é que tem o número 5? Olha, parabéns. E você vai pintar onde... Eu não tenho nem o lápis roxo. Precisa comprar. Tem o lápis roxo aqui, ó. Quer que eu aponte? Quero. Oxe. Dá pra mim pintar. Ou é roxo, olha? É roxo? Olha só. Porque tá tudo lindo. Lembra dos limites, tá? Cuida dos limites. Terminou, gente. Olha que lindo. Eu tenho naranja com naranja, roxo com roxo, verde com verde, vermelho com vermelho, azul com azul, amarelo com amarelo, piquem vermelho pra ficar menina. Hum, que lindo, meu amor. Eu tenho uma maquiagem e batom. Que lindo. É menina. É menina. E o que tu quer fazer agora? É cacadinha. Eu vou colocar esses dois de pintura de cola e eu peguei essa cola e depois eu vou colocar. E agora o que a gente tem que fazer? Antes de mexer com as colas, a gente tem que guardar os lápis de cor e as canetinhas. Ai, cadê a tampinha? A tampinha tá aqui. A tampinha, ela foge. Hum. O lápis com o lápis. A caneta com a caneta. Lápis com o lápis. Isso aí, parabéns. Então agora olha só, gente, ela quer colar aqui, ó, essas lantejoula aqui que eu comprei. Aqui tem azul e rosa. Azul e rosa. Azul e blu e essa pingue. Isso. Ela vai colar com essa cola branca. Essa lá, ela vai colar uma. Essa lá, ela vai colar uma. Tô aqui na cozinha, gente, agora, olha só. Tô picando, piquei aqui já, peito de frango, tô temperando ele, com o temperinho é do Guedes. E sal. Agora vou jogar um vinagre aqui em cima. E vou descascar agora a batata pra fazer a maionese. Já separei, tirei aqui, ó, pepino. Vou fazer uma saladinha de pepino também pra gente. Vou pegar também uns hora pronobis, fazer um hora pronobis também. Olha que lindo que ficou aqui, escorreu um pouco aqui, ó. Mas olha que lindo, ela encheu de glitter. Mas eu vou no azul, mas não tem problema. Não tem problema. Agora vamos guardar as coisas. A mãe vai deixar ali na bancada pra secar, tá bom? Se eu colocar ela no varal, ela vai escorrer mais ainda. A mãe vai deixar aqui no cantinho pra secar. Tá guardando? Que bonitinho. Dá o pincel ali branco pra mãe lavar. Qual foi o pincel que tu usou no glitter? Ah, tu já lavou? Parabéns, princesa. Parabéns, assim mesmo que se faz. Tem que arrumar as coisas. Gente, eu tô tão corrida que eu nem vim mostrar mais pra vocês. Olha só, já tô com quase todo o peitinho de frango aqui frito. Tá fritando mais um pouco aqui, ó. Falta só isso daqui, ó, mesmo. O arroz já terminei. Aqui tá o feijão que eu descongelei. Eu vou depois picado aí o pepino e vou lá buscar o Oropronobis pra poder fazer a saladinha. Hora de almoçar, comida pronta. Gente, quase nem gravei nada dos processos aqui pra vocês, mas eu já gravei aqui pra vocês como é que eu faço, né? O meu frango, a milanesa. Gente, então aqui ó, franguinha milanesa. Aqui a saladinha de Oropronobis, eu fui lá e colhi. Peguei aqui só o suficiente pra gente almoçar mesmo. Não temperei nada, só piquei. Aqui feijãozinho, gente, feijão que eu congelo e descongelei aqui só um tantinho pra gente poder comer. Arroz, maionese, que não pode faltar no domingo, né? E aqui um pepino, gente. Piquei somente um pepino e também não temperei ele, tá? E aqui a dica também, gente, pra vocês. Olha só, tá vendo aqui esse joguinho americano aqui? Eu sei que tem gente que diz que não se deve usar com toalha jogo americano, mas, gente, eu não consigo, sabe? Então eu sempre preciso colocar alguma coisa embaixo do prato. Ai, eu não sei por que, mas eu sou assim. E esse aqui, gente, nada mais é que EVA. Olha isso, EVA. Olha que lindo que fica, gente. EVA. Peguei um EVA, ó, cortado aqui, ó, enquadrado. E a gente já pode usar. Pode cortar em redondo, retangular. Você pode pegar o EVA e também fazer outros desenhos em EVA, gente. Solte a sua imaginação, olha só que lindo que tá. Gente, olha só, acabei não gravando mais pra vocês. A gente deu uma saidinha, a gente chegou em casa agora. Acabei não gravando nada lá fora, mas assim, a gente chegou em casa agora. A gente vai fazer uma pizza. Aqui, ó, já são aquelas pizzas que eu já mostrei pra vocês que a gente faz, né? Que é o quê? Olha só. Aqui tá a massinha de pizza, já está preparando aqui. Ele tá aqui, ó, preparando o nosso pizzaiolo querido. Pai, tu não quer colocar um pouquinho de estrogonofe? Tem um restinho de estrogonofe? Fica delicioso? Ah, eu vou fazer, vou ver. Né? Tem um restinho de estrogonofe, já? E a dona bonita aqui vai tomar banho. Vamos tomar banho? Tchau! Gente, olha que linda que ela tá. Desfila pro pessoal com esse vestido lindo, maravilhoso. Que linda que ela tá. Olha a pizza, ficou pronta. Tá quente, hein, Carol? Tá quente. Olha que delícia que ficou. Gente, tá bem, bem recheado. Não sei se fala recheado, tá bem? Com bastante coisa, né? Uma delícia, uma delícia, gente. E o Jaysson trouxe esse suco aqui, olha só. Que delícia esse suco, sabor limão. Gente, muito gostoso. Na hora que eu olhei, eu achei que era refrigerante, mas não, é suco. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Quero aqui já aproveitar e deixar um recado pra vocês. Vocês notaram, gente, que em agosto e setembro nós tivemos vídeos todos os dias aqui no canal, né? E outubro não vai ser diferente. Vocês já viram que a capa do canal mudou? Não viram ainda? Então, quando acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha na capa. Nós vamos ter vídeos todos os dias. Isso mesmo, gente. Todos os dias, às 15 horas, aqui no canal, um vídeo pra você. Um vídeo novo, com vlog, com receita, com dicas. Gente, um vídeo com o que a gente traz aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Eu tô fazendo com todo carinho, gravando com todo carinho pra vocês esses vídeos. E a hashtag de hoje não podia ser diferente como hashtag vídeos todos os dias. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Acho que vocês já conseguiram notar. Eu fiz um teste em agosto e setembro, sem comentar com vocês. Somente fui colocando. E agora, gente, é fato. Vídeos todos os dias aqui no canal. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada por esse carinho que vocês têm aqui com a gente. Por esse carinho, por essa interação que vocês estão tendo. Gente, muito obrigada porque vocês tiram um tempinho pra assistir os nossos vídeos. Pra comentar nos nossos vídeos. Dá aquele like que ajuda muito aqui no canal. Então, muito, muito obrigada. Vocês são demais. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 15 horas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho